15 de junho é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Viemos aqui até o CREAS da cidade de Pedreiras, onde a coordenadora relatou sobre a importância desse dia e na ocasião conversamos também com a Nancylde, ela que é assistente social, que falou sobre os acompanhamentos que essas pessoas recebem aqui no prédio. Hoje nós fizemos uma ação linda, estivemos no hospital geral, levando música, um ambiente todo agradável para os idosos que estavam sendo atendidos, levamos também uma lembrancinha para cada um desses idosos, para quê? Para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam especiais, a gente fala muito sobre a violência e hoje nós pensamos diferente, nós queríamos deixar essa data marcada no coração deles para que fosse um momento bem especial. E o CREAS vem combatendo esses tipos de violência contra a pessoa idosa. Nós temos assistente social, nós temos advogado, psicólogo, que compõem a equipe do CREAS, onde acompanha esses idosos que estejam passando por algum tipo de violência. A gente tem aqui o CREAS, que também trabalha com idosos, que é o serviço de convivência. A gente já trabalha com esse combate à violência contra a pessoa idosa, porque os idosos infelizmente eles estão ali sujeitos à violência psicológica, à violência financeira, à violência física, principalmente a negligência, o abandono. Nós temos alguns casos que graças a Deus a gente vem garantindo uma qualidade de vida melhor para os idosos. E hoje nós realizamos o dia D, um lindo projeto, fomos até o hospital levar ali uma conscientização aos idosos que estavam internados e também aqueles acompanhantes, que muitas vezes acaba sendo um membro da família que não despeça o cuidado necessário. Mas foi um momento agradável, eles ficaram bastante emocionados ali com a música que a gente levou. E também estivemos no CEM, inclusive tinha um idoso aniversariando e ficou muito feliz com a nossa presença. E nos relatou que nunca tinha recebido um parabéns e que hoje teria sido o primeiro parabéns da sua vida. Isso nos emocionou por poder proporcionar, e é esse o nosso compromisso, é trazer esses momentos de alegria para os nossos idosos, porque eles têm direito a ter uma qualidade de vida melhor. E logo mais nós iremos estar aqui em parceria com o CRAS, com uma palestra, falando para os idosos do serviço de convivência acerca dos tipos de violência e como combater a violência contra a pessoa idosa. O CRAS recebe muitas denúncias quando se refere à violência contra o idoso? Sim, cerca de 90% dos nossos atendimentos são com idosos em situação de negligência e abandono. Principalmente a questão do benefício, onde não é usado de uma forma devida. Muitos idosos ficam trancados em casa, onde o filho sai para trabalhar, ou aquele que é o responsável por o idoso sai para trabalhar e deixa o idoso durante todo o dia trancado, sem acesso a uma alimentação de qualidade, ao líquido, à água, que é tão importante, às vezes a vestimenta. Que esse benefício é para garantir esse direito ao idoso de ter uma qualidade de vida melhor. Mas a gente tem conseguido, através das denúncias, é muito importante, estar denunciando essa situação de violência contra a pessoa idosa, que na maioria das vezes é com um membro da família. E a gente precisa estar todo o tempo, nós já fazemos esse trabalho, a prefeitura tem esse compromisso, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a trabalhar tanto a questão da criança, do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Que não é por conta que a idade está avançada que ele tem menos direito, muito pelo contrário. É aí sim que ele precisa de mais proteção. E todos os órgãos fazem essa parceria, e hoje nós tivemos a parceria com a Secretaria de Saúde para estar levando esse momento de alegria e esse acalento através ali do SACS, que emocionou a todos que estavam presentes.